Fala seus lindões, Croizer aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre Bebê Rena, mais precisamente sobre a história real, o pós-show e toda a polêmica que tá rolando com a descoberta da verdadeira Marta, que até então na série tava em anônimo. Mas nesse vídeo aqui eu vou fazer uma timeline sobre os eventos, como que eles aconteceram, como que foi a descoberta e a que pé a gente tá hoje, principalmente depois da entrevista do Pierce Morgan que deu o que falar. Então vamos entender toda essa polêmica. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom gente, Bebê Rena estreou na Netflix no dia 11 de abril e foi um sucesso estrondoso. Na realidade a série, ela foi um sucesso no boca a boca, né? Tanto que até dias atrás, aqui no Brasil pelo menos, tava em primeiro ainda no top 1. Custou a sair, praticamente ficou dois meses. É uma história que aconteceu com o Richard Guedes, que inclusive é o protagonista da série. Então, além da história ser dele, ele também roteirizou, interpretou. Ele é o Donny Dunn. Ainda assim, ele preferiu manter a identidade da Marta e do seu agressor em anônimo. Ele conta essa história, ele modifica os nomes, assim como seu próprio nome. E conta sua história de forma ficcional dentro desses sete episódios da série. E segundo o próprio Richard Guedes, ele também preferiu deixar a identidade da Marta em anônimo, tanto por questões legais, mas também por causa da saúde mental dela. Só que a série, justamente por ter sido um sucesso, gerou uma comoção muito grande. Muitas pessoas ficaram interessadas em ter mais conhecimento sobre a história real, quem eram aquelas pessoas, e começaram a pesquisar online e se conseguiam encontrar algumas pistas. Chegou num ponto que o próprio Richard Guedes foi às suas redes sociais pedir pra que as pessoas parassem, dizendo que nunca tinha sido a intenção da série. E que pessoas próximas a ele estavam sendo feridas, porque muitas pessoas tentaram encontrar quem foi o agressor dele. E acusaram falsamente o Sean Fawley, que foi uma pessoa que trabalhou com ele, de ser esse suposto agressor. Só que conforme a série foi se tornando esse sucesso, o Richard Guedes, ele deu algumas entrevistas. Em uma delas, ele tinha revelado o fatídico número de quantas mensagens a Marta tinha mandado durante esse período que ele foi stalkeado. Ele revelou na entrevista que ela mandou 41.071 e-mails, 350 horas de mensagem de voz, 744 tweets, 46 mensagens no Facebook e 106 páginas de cartas. E por conta disso, os detetives da internet foram atrás do rastro online, no caso, os tweets. E aí encontraram alguns tweets entre 2014 e 2015, e tinha alguns tweets que eram idênticos à escrita da Marta. Em outro tweet era ela falando sobre uma carta que ela tinha mandado, e outro perguntando se ele tinha recebido o e-mail dela, se tinha sido no e-mail certo. E aí encontraram o Facebook e encontraram várias postagens, inclusive do pub. No tweet, ela também tinha mencionado esse pub que ele trabalhava. E na sua página do Facebook também contava o fato dela ser escocesa e advogada com uma série retrata. E foi assim que a Fiona Harvey foi descoberta como a verdadeira Marta. Com isso, as pessoas começaram a mandar várias mensagens pra ela no Facebook, fazendo com que ela se pronunciasse e revelando, inclusive, que ela recebeu algumas ameaças de morte. Mas nesse pronunciamento do Facebook dela, ela também falava bem mal da atriz que interpretou ela, a Jéssica, falando sobre aparência e características dela. Mas ela também deu uma menosprezada no Richard Guedes, falou que ela não gostava de comediantes falidos como ele. Mas as pessoas viram no seu post também a inconsistência dela, porque ela falava que ela nem conhecia ele. Mas ao mesmo tempo, depois ela revelava que ele tinha chamado ela pra sair. E que na realidade, quem stalkou ela foi ele. E aí, por conta dessa comoção online toda, ela deu a sua primeira entrevista pro Daily Mail. Ali, ela ainda falava em anônimo, em que ela falava basicamente as mesmas coisas que ela postou no Facebook. Por conta disso, a Netflix, ela acabou se pronunciando e o representante deles falou que eles tiveram todo o cuidado pra que a identidade dessas pessoas não fosse revelada. Inclusive, no próprio programa do Pierce Morgan, quando ele entrevistou a Marta, ele chegou a revelar lá que a Netflix, ela teve uma consultoria com uma associação de stalking. Até pra ter cuidado de como abordaria essa história e que eles teriam mudado a aparência de alguns desses personagens pra que não fosse tão perceptível, assim como o nome. Inclusive, a Fiona Harvey, ela disse que vai processar a Netflix e o Richard Gaddy, porque essa história, ela tem várias inconsistências. E aí, leva a gente pra entrevista do Pierce Morgan, que foi a primeira entrevista que ela, de fato, apareceu. E, segundo ela mesma, né, ela concedeu essa entrevista porque ele é uma pessoa respeitosa, um jornalista sério e que iria deixar ela contar ao lado dele. Até porque ela mesma revela que ela precisou sair do anonimato justamente porque as pessoas estavam ameaçando ela de morte. Então, ela queria contar a versão do lado dela da história. E foi interessante porque, durante o programa, que tem um pouco mais de uma hora, tem um certo momento que ele fica perguntando pra ela o que é ficção, o que é realidade. Então, tem coisas que ela fala, por exemplo, do bebê Rena, né, que de fato era um brinquedo que ela tinha. Mas, por outro lado, ela fala sobre algumas questões sérias em que a série acaba dizendo como verdade e que não aconteceu como fato dela ser presa. E o próprio Pierce chega a falar no programa dele que ninguém ou os detetives da internet encontraram, de fato, algum registro dela na polícia, mesmo com o nome antigo dela, que era Fiona Moore Harvey. Inclusive, a própria Marta, ela chegou a falar que achou bastante difamatório a série encerrar dessa forma, como ela sendo presa, sendo que não tem nenhum registro dela na polícia. E ela também julgou o fato, né, de que ele tá ganhando dinheiro com essa história. E reforçou que, na realidade, ele tentou dormir com ela, stalkeou ela. Só que, nessa entrevista, ela revelou algumas coisas bem Marta, vamos dizer assim. Como o fato dela ter seis e-mails, quatro celulares, mas depois ela tentou se justificar falando que dois estavam quebrados, um era mais novo, mas também estava quebrado. E que ela achava excessivo alguém mandar 41 mil e-mails. E aí, nessa entrevista, ela basicamente confirmou algumas coisas que ela já tinha falado. E depois, o Pierce fez um pós-show em que ele convidou alguns especialistas, tinha advogado tanto de Londres quanto da Escócia, pra falar como que isso poderia ser resolvido quanto ao processo da Netflix, né, nas leis locais. E também consultoria de psicólogos, que era pra eles debaterem o que foi discutido ali ao longo da entrevista. E nesse pós-show, o Pierce, inclusive, revelou falando que ela tinha ligado 50 vezes pro jornalista do Daily Mail, aquele que fez a primeira matéria com ela. E ele chegou a questionar, né, os especialistas sobre esse comportamento frequente dela. E sobre o fato dela estar mentindo ou não na entrevista. O próprio Pierce imprimiu a sua opinião, falou que achou que ela tinha algumas inconsistências, que algumas coisas que ela falou não era verdade ali pra ele. E ele pediu, inclusive, pros especialistas falarem se eles achavam que ela tava falando a verdade. É interessante porque ninguém bateu o martelo. Mas o aspecto que eu achei interessante é que um dos profissionais de saúde mental chegou a falar sobre a possibilidade ou dela estar falando a verdade, ou mentira, ou dela ter anosognosia. Que é basicamente quando a pessoa tem uma perda da consciência e uma negação da própria doença. Que normalmente é um sintoma ou uma consequência de uma doença neurológica, que pode ser comum em fase inicial ou estágio grave do Alzheimer, esquizofrenia ou demência. E depois dessa entrevista com o Pierce, veio a público a Laura Ray, que afirma ter sido uma das vítimas da Fiona Harvey em 1997. Inclusive, eu não sei se vocês se recordam, mas na série, quando o Duny Dunn chega a pesquisar sobre a Marta, ele chega a encontrar algumas matérias. E tem outros casos de stalking, e esse era um deles. A Laura era esposa do MP Jimmy Ray. E a Laura tinha contratado a Fiona, só que ela foi logo demitida. Segundo ela, na entrevista do Pierce, ela fala que ela não foi demitida. E que na realidade ela era tão boa, que queriam ela pra um cargo importante. E teria conflito de interesse ali com o MP. Mas o fato é que nessa entrevista, a Laura disse que fazia muitos anos que ela não via a cara da Fiona. Que ela ficou totalmente assustada de ver ela na TV, dando entrevista pro Pierce Morgan. E que ela tem medo do que possa acontecer daqui pra frente, porque fazem 22 anos que ela não tinha notícia simplesmente dela. Confirmando, né, que de fato se trata da Marta em questão de bebê Hannah. E agora, recentemente, a Jessica, que é a atriz que interpreta a Marta, ela deu uma entrevista à Venice Fair e falou um pouco sobre essa comoção de terem descoberto ela. E ela disse que ela entende a curiosidade das pessoas, principalmente com a explosão do show. Que eles não esperavam que fizesse esse sucesso estrondoso. Lógico que eles torciam pra que as pessoas vissem, mas não imaginava que tomasse essas proporções. Mas ela reforçou falando que essa nunca foi a intenção da série. Pelo menos até o momento que esse vídeo tá sendo gravado, nem a Netflix, nem o Richard Guedes se pronunciaram sobre as falas da Marta. Não sei se teremos novos desdobramentos, se vai dar em algo. Mas o fato é que essa história rendeu mais do que a gente imaginava. Mas deixa aqui nos comentários, vocês acompanharam tudo isso? Sabia que a Marta tinha sido descoberta pelos detetives da internet? Vocês acham que eles deviam ter mudado mais algumas características dela? O que você achou da série? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive. Me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!